E aí, eu sou o Ninth, e bem-vindos de volta a Days Gone. Hoje nós vamos continuar aqui a jogatina. Como vocês podem ver no mapa, tem essa missãozinha aqui. De missão da Tuck. Temos essa missão. É um rifle, não uma arma. E aqui temos também... Parte da história, eu me lembro. Provavelmente é negócio de lembrança. E também temos essa outra aqui que abriu, enquanto eu fui limpar... Os ninhos estão nessa região aqui. Que é, eu lembro, fazendo contato com a gente da Nero O'Brien. Mas antes, vamos fazer aqui com a Tucker. Porque nesse acampamento aqui, velho, a gente tem 11.080 de 12.500, velho. Então, tá mais perto da gente conseguir... A gente conseguir... Passar. E ir passando, filho. Vamos ficar feliz, porque aí vamos conseguir comprar essa arma aqui. Ela é um pouquinho mais fraca, que é a 22. Só que ela é mais sinistra, bem mais sinistra, de cadência. Também a gente vai poder comprar essa daqui, se quiser. Essa daqui, se eu não me engano, é uma submetradora. E essa daqui é uma... é um fuzil. Aí no nível 3 vai ter esse fuzil aqui. Essa 12, se quiser. Essa sub, pra entrar no lugar da pistola. E a machine gun, velho. MG 45. Mas vamos lá. Vamos lá falar com a mulherzinha aqui. Isso. Fala, filha. O que que você quer comigo? Dick. Preciso que você vá atrás de alguém. E atrás de alguém? O que aconteceu? Logo depois que você trouxe aquela menina lisa, o Larson trouxe outra. O nome dela é Rosalyn. Uma coisinha frágil. Nós pensamos que ela daria conta do trabalho e ajudaria a aprontar o canal de irrigação. Deixa com o pai. Acho que eu vou ter que ir lá em cima, onde estava aquela outra missão lá, né? Vamos ver. É, isso mesmo. Ah, não. Ué, é? É ou não? É, isso mesmo. Fazer minha motinha. Beleza. Eu também tenho algumas orelhas dos ninhos que eu limpei. Só que eu não vou trocar agora. Porque eu não sei quanto que essa missão vai dar de recompensa. Então, eu vou fazer ela. Se estiver faltando um pouquinho, eu uso. Vai já completar e ficar suave. Tico o St. John chamando o Salome e o Hotspur. Stuck, você está aí? Sim, Dick. Estou aqui. Aí, estou no lugar onde viram a menina pela última vez. Parece que eles foram atacados por um dano. Se ela estava aqui, não tem muita chance de ela ainda estar viva. Se estiver, você acha ela. Desligo. Olha o que eu vou fazer aqui. Vou usar um atrator. Que vai, obviamente, atrair. E olha, tem uma granada. E vou usar uma granadifera. Granada dá para comprar no nível 2, eu acho. E olha, eu já dou o Dalio ali. Pronto. Aí, relaxada. Muito bom. Matamos geral. Tem mais nove orelhinhas para nós. Suave. Tem coisa para cá, isso. Beleza. O que temos aqui? Tipo, podia ser em algum lugar por aqui, né? Deve estar na aula da torre. Tipo, pá. Ah, Jesus. Parece que o bando acabou com eles. Oxe. O que é isso, Jove? Rose? Rose Allen, né? Não. Não! Ô, ô, ô. Eu não vou te machucar, viu? Eu não estou com esses putos. Não. Não! Caralho, eu vim ajudar. A Tucker me mandou. Calma, calma. Eu disse que eu vim aqui para ajudar. Não. Você está com ela, do acampamento de trabalho. Não, não. Eu estou com a Tucker. Eu faço trabalhos para ela. Isso. Eles me fazem passar fome. Eu não segui as ordens. Então, eles não me davam comida. Quer dizer, é um acampamento de trabalho. Todo mundo tem que trabalhar. Eu não sou escrava. Eu não vou voltar. Está me ouvindo? Prefiro morrer aqui. Ok. 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 Caralho. Anda logo. Oxe. É muito ousado, hein? Nossa, olha no filetinho, velho. Opa, opa. Hot Springs. Ae, pô. Nível 2. Maravilha. Deu o suficiente. É isso. Novos visuais personalizados. Está tranquilo. Não sei como é que vai pausar esses visuais personalizados até agora. Então, essa missão foi simples, né? Opa. Tem querosena aqui em cima, olha. Rapaz de coisa, velho. Temos o medkit, velho. Eu vou... Como é que fazia? Aqui, isso. Usa o medkit. O medkit não dá para fabricar, não. Você só pode pegar eles, achá-los. Essa missão foi rápida. Vou voltar lá no acampamento. De viagem rápida. Já compra o que tem que comprar lá. A gente já prossegue. É, tá bom. Tá lotado aqui, velho. E tem gente aqui também. Vou deixar estampar na porrada, filho. Depois eu entro e mato quem sobrar. Tudo numa bolsa. Aproveita e pega as recompensas. Olha que maravilha. Vou dizer que não foi bom? Foi excelente, pô. Foi excelente. É por aqui, né? Essa merda. É lá pra cima, tá? Ah, mano, eu vou deixar a moto aí. Não, eu vou levar ela, porque nunca se sabe. Se eu precisar sair depois. Dá um... 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 De gasolina aqui. Deixa eu abastecir minha moto. Agora sim. Sempre importante. Pronto. Ah, eu tenho só inimigo não Está mais para aliado do que para inimigos Entendi Ah, está suave Vamos mais duas horas de lembrança Oi, sou eu de novo O Boozer disse que eu preciso parar de vir aqui Ele fica me perguntando do que adianta E eu acho que ele está certo Sei lá Ele se machucou feio esses dias A gente deu de cara com os Reapers Que honraram o braço dele Ficou bem feio Pera, diálogo opcional Sinto muito, mas eu vou pular Vou pular, se não tiver lembrança é GG Isso Ah, maravilha Você enche a front de saco, velho Se é mais para meio que Falar o que aconteceu e tal Está certo Não quero saber não Tenho um ponto de habilidade Mas não vou usá-lo agora E aí, meu irmão Me deixa usar o mapa, rapaz Vamos lá para a Tuck Isso Ih, mas por que você veio no acampamento da Tuck, filho? Comprar armas O que você tem para mim aí, meu irmão? Eu tenho 5 mil dinheiros Eite, hein? Aí eu gosto, hein? Devo dizer Agora a gente vai começar a brincadeira Vou deixar essa 22 de bosta de lado Também dá para usar a 12 Mais não, fuzil Essa aqui é uma boa arma Eu vou pegar ela Porque a condição dela é média e não ruim Igual a outra Podia levar essa aqui, mas não E de suprimento Ah, a granada é só nível 3 Poxa O que mais você precisa? Isso aqui é o quê? Kit médico Hum Estou cheio já Já, já É, então foi basicamente Só uma coisa, né, velho Que eu comprei Apareça se precisar de alguma coisa Tá certo Mais uma missãozinha É, velho A partir de agora Diálogo opcional Eu estou cortando, velho Sinto muito Para quem gostava de ver Diálogos opcionais Mas não Vai rolar não Vamos lá fazer aquela missão Tá, chegamos aqui Nesse posto da Nero Aqui, velho Acho que aqui atrás Tem gasolina Olha o fuzil aí, filho Ó 105 balas no pente Tucker Deacon St. John Chamando Deacon St. John Chamando Aida Tucker Jake, você achou ela? Sim, sim, Tucker Eu achei ela E ela está voltando aí Espera aí Você deixou ela ir embora? Sozinha? Bom, ela pegou uma moto Dos maltrapilhos Ela disse que sabia Sabia achar o caminho de volta Olha, ela não queria a minha ajuda Ah, puta que pariu, Jake Devia ter trazido ela de volta Ué, por quê, Duck? Hã? Algum problema? Algum motivo Pra ela não querer voltar? Não Não, claro que não É que Uma menina igual a Rose Ela não faz a menor ideia Do que rola por aí Bom, sei lá, Duck Talvez ela saiba Desliga É, mamãe Eu não estou nem aí, não Não sei que se vire Pô, tinha uma gasolina aqui, velho Essa não sei aonde Essa não lembro mesmo aonde Chegou, aqui é a ida, Tucker O Al-Kai pediu pra dizer Que o acampamento está agradecido Por tudo que você está fazendo Precisamos de toda a ajuda Que aparecer Tá, então tá bom, né É, não consegui encontrar não Tanto faz Vamos lá naquela missãozinha Já tá marcada mesmo Dá pra botar silenciador nesse fuzil? Dá, ó Só se você ficar dando tequinho Porque Se você segurar o dedo firme mesmo Filho Não tem munição que aguente Ó, não tem silenciador que aguente Eu devo ter dormido ali pra amanhecer Pra não Não correr o rio Ficou tanto de motoca, rapaz Me respeita Chegar aqui em cima Maravilha Então Você quer aprender a caçar É isso? Eu sei como usar uma arma É um rifle Não uma arma Eu já fui um militar Copino Com esse papinho De boina verde Matar um cervo Não é igual matar uma pessoa Ou um frenético O melhor jeito de caçar um animal É rastreando É preciso se concentrar E ver o que a natureza está dizendo Se você olhar bem Vai ver os sinais Então tá bom, né? Então tá bom Tô sem minhas armas Tomara que dê o suficiente Pra eu começar a melhorar minha moto Olha lá Rápido Teu cervo tá ali Tô vendo Então Usa o meu rifle Se você foi da décima divisão de montanha Sabe usar uma mira telescópica Meu irmão Você tá me sacaneando Já tá usando isso aqui há muito tempo Eu sei usar a mira telescópica Calma, calma Vou deixar Ligou ele Quero tiro Pô mano Como é que você dá um tiro na cabeça E nada Você liberou rastrear caça A habilidade de rastrear um ser ferido Procure o rastreio de sangue Você pode trocar a letal Visão E não sei o que Ah caralho Não foi um tiro letal Ele escapou Pô É Tomou um tiro na cabeça, né? Era o mínimo que se esperava Realmente Me respeitem Prontinho Sim, olha Cope Eu saia com o buzzer Pra caçar Antes Ele ia Caçar Cervos Com o velho dele E sim Ele Me mostrou como limpar um cervo Bom Digamos Sem ofensa ao buzzer Mas Você tem muito a aprender Tá desperdiçando Muita carne aí No geral Nada mal Pra um iniciante Tá bom Valeu Agora Eu quero meu rifle de volta Tá aqui Valeu Como eu disse Dick A gente tá precisando De carne no acampamento Ainda tem gente Tentando se recuperar Do ataque dos Reapers Ok, Cope Tá Vou tentar Lembrar disso Tá Ganhei mais 3000 XP Mais um pouquinho De confiança aqui Nada Quase nada De dinheiro É Tá bom Fazer o que Manny Ainda não tô feliz Com você É Não tá fácil Achar como Bote ser moto É Tem novidades Mais tarde A gente se vê Dick Cara Eu vou Deixar mais recompensa Aqui São 58 4 orelhos De Bagulho doido 58 De frenético Maravilha Já deu Mais 300 Agora também A gente tem Carnes Carne de urso Carne de cervo A gente tem bastante Porque a gente achou Bastante cervo Acho no último episódio Tem a carne de lobo Aqui E tem essas folhas Aqui Que não serve pra nada Isso aí Falta um longo caminho Falta uns 7 mil ainda Acabou de reabastecer Ida de vagabundo Até Agora É o seguinte Temos ainda Uma missão Pra fazer Que é aquela Lá de cima É a última Que falta Todas as outras Nós já fizemos Mas Isso daí Eu vou deixar Pro próximo episódio Então Muito obrigado Por terem assistido Até aqui Se tiveram gostado Deixa aquele like Deixa um comentário Falando o que está te dando a respeito Até a próxima Valeu E falou Boa Obrigado.